Anny, como está? Muito bem, e você? Eu estou muito bem também. E aí, gente? Que bom. Meu, eu tinha feito até um fundo especial aqui, só que vocês estão vendo que está ao contrário, né? Não consigo mudar. Dá para entender. Dá, né? Vai ter que ficar assim mesmo. E tem que aprender a escrever assim para trás, assim também. A gente vai ter que fazer uma live em portunhol, tá? Portunhol. Sim, total. Quase universal, amo. Espero que você consiga falar mais português do que a gente tem de falar mais espanhol. Vou tentar. Deixa eu ver aqui quem mais está aqui. Temos Rafa, Catarina. A Helô está aqui. Camilinha, Carol. Rafa. Nossa O pessoal está em Vamos falar mais Com certeza Sim Acho que a gente pode ir começando Depois eu tento de alguma forma salvar o vídeo E aí quem quiser Quem tiver afim de entrar Vai entrando até para a gente É pré-feriado, daqui a pouco O pessoal já vai estar se preparando Para curtir Bom Primeiro, obrigada pela disponibilidade De vocês Não sei como vocês ainda não enjoaram Da minha carinha depois de 22 dias viajando E a Mara ainda já me viu Umas duas vezes pós-viagem Coitada Mas a gente está aqui Eu tive essa ideia de fazer Essa live Porque eu recebi muitas perguntas Durante a nossa viagem Durante o momento que a gente estava lá no México Não necessariamente sobre a Teoria U Mas eu achei importante a gente falar Como que a Teoria U Como que a Teoria U Ela deu uma certa estrutura Para tudo que a gente fez Tanto antes Da nossa ida Nas preparações Tudo mais Durante e depois também E aí antes da gente começar Com alguns temas importantes aqui Que estão dentro desse universo Eu queria que vocês se apresentassem De forma bem rápida Vai lá, Anny Tá bom Tá, pessoal Eu sou Ana Maria Cerpa Mais conhecida como Anny Para os amigos E para os amigos que estão por venir também E, bueno Eu sou colombiana Mas moro no Chile Há quase 13 anos E trabalho Eu sou de engenheira Industrial Acho que isso é o mesmo Que de produção Na Brasil Somos colegas Com jazz Na mesma profissão E trabalho Em uma empresa Em uma companhia japonesa Que se chama Komatsu Que está dedicada A fabricação de equipos Para construção Mineração E floresta E eu me dedico Para a parte comercial De isso E aí Tá bom? Eu sou de falar Que joga futebol Que joga futebol Que joga futebol Verdade Na vida não é só trabalho Não é só trabalho Eu gosto muito dos esportes E jogo futebol Tem um time Onde nós tivemos um partido Que ganamos 8 a 0 Foi o sucesso Também faço parte Na escola Desde Rosmeta E aí Eu conheço a Mara também Por causa disso Desde 2017 Eu sou praticante Por fim Passei o primeiro grado Segundo grado Este ano Estou muito contenta Com isso também E se eu gosto Tenho uma cachorrinha Que faz parte da minha vida Meus irmãos também moram aqui no Chile Minha mãe em Colômbia Mas é aí Eu gosto muito dos esportes E fazer coisas assim Afora, né? Não ficar sempre Em casa Eu não gosto disso Por isso eu gosto muito De viajar Conhecer muitas pessoas Sou bem social Eu gosto de estar assim Rodeada de pessoas E sair a compartilhar Compartilhar com a gente Bom demais Mara já está Fazendo Pedindo música no Fantástico No meu Instagram Porque é só da ela Mas para quem não te conhece ainda Rapidamente Sou Mara Hoje sou coordenadora acadêmica E professora De várias disciplinas Lá na FIAP De inovação Empreendedorismo Mudança E teoria U Também sou consultora De inovação Em parceria com a Coviva E eu organizo E organizo essas viagens De jornada de aprendizado Com um link Com a teoria U Também sou instrutora formada Pelo The Rose Method E faço parte da equipe Da escola do Brooklyn E é um prazer E é um prazer organizar essas viagens Porque envolve abrir muito a mente Isso é uma coisa que eu gosto muito Sou daquelas pessoas Sou daquelas pessoas Que tem uma bastante Quando Fala que algo é impossível E aí eu Quero Quero Parque não é impossível Que tem mil outras possibilidades No mais Além de viajar E de abrir a mente Eu já fui muito esportista Mas agora Tomás é nerd mesmo Fico horas a fio No Disney Mais No perigo esse negócio E acho que é isso Ótimo Eu acho que a gente podia começar aqui falando Antes de a gente entrar um pouco nessa questão Da teoria 1 em si E etc Explicar um pouquinho Sobre o porquê da jornada O que que Vocês acharam assim Do México em si Como país Porque Todo mundo que fala Que vai para o México Vai para Cancun Vai A cidade do México Fica uns dias Enfim A gente também fez isso Ficou uns diazinhos no início lá Mas o que que vocês mais gostaram Do país De conhecer a cultura mexicana Tá bom Eu primeiro Acho que para mim Da a percepção De que se ve assim Como no cotidiano Que no México É bem perigosa E E Não foi assim Eu acho que não Tivemos nada Assim como ruim Minha criança Na Colômbia Achei muitas coisas Parecidas também Que aí depois Podemos aprofundar Um pouco mais Mas Foi aí como Na música Algumas tradições Os cores também Então Me senti assim Bem identificada Com muitas coisas E que Isso E E também Fiquei muito Assim Com Com uma cabeça Assim Bem Choqueada Por Por tanta coisa Cultura E tem E Tem Mexica Zapoteca Azteca Tem muita coisa E E assim Impressionante A cultura Que tem no México Assim Não 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 Toma em conta Isso Mas Quando está lá Você pode apreciar Essas Essas coisas Essa diversidade Que tem Eu acho Eu acho Eu acho que eu vou Na linha Da N Também A gente fez Um roteiro Que Fica muito Difícil Você preencher A frase O México É De forma Simples Eu acho Isso muito Legal Porque a gente Ficou na cidade De México Que é maior Que São Paulo A gente pegou Praia Aí a gente Ficou Um mergulho Lá Num Rústã Na cultura Zapoteca Aí depois A gente Viu O Arraca Que é uma cidade De um porte Maior Tem uma super Cena gastronômica E aí Não contentes A gente ainda foi Pra montanha Pra uma coisa Mais Serra Então eu acho Isso muito legal E esse aspecto Assim De ser um É Muito múltiplo Agora não vou lembrar Quem que foi Mas alguém Descreveu O México Como uma Uma Plurinação Não me lembro Alguma coisa assim Se referindo a isso Se referindo a quantidade De culturas diferentes Que coexistem Naquele país Que eu acho Que remete Nos remete Muito A América Latina Como um todo E o Brasil também O quanto Que é um território Que contém Muitas culturas E muitos povos Diferentes Num mesmo território Se não me engano Foi a Natália Que falou isso Natália Cruz Você lembra Na casa Que ela usou É Multinacional Eu acho É isso Pode ser Plurinacional Plurinacional Pode Sim Eu sei Eu devo ter anotado Aqui no meu diário Isso daí É multinacional Mesmo Que eu não Tem Ah tá Para mim Eu tive Algumas quebras Também De paradigmas Assim A gente teve Tem essa questão De já Meio que Idealizar Um lugar Quando Quando a gente Vai viajar Principalmente Se esse lugar Muitas pessoas Já foram Visitar Então Ah Se você vai Para os Estados Unidos Las Vegas A pessoa vai Te dizer Uma Ah O que eu gostei O que eu não gostei O que acontece O que não acontece Então você já vai Com tudo que você vê Em filme Preconceito Né E mais um monte de coisa Eu achei O México Como um todo Extremamente limpo Verdade Tudo assim Nas ruas A gente via poucas Lixeiras nas ruas Pelo simples fato De não precisar Ter várias É Difícil Eu não vi Nenhum lixo na rua Não vi É Não era uma cidade Que tinha um cheiro Marcante Assim Para o lado negativo Né Tem várias outras cidades Que a gente Consegue encontrar isso É Então Eu Isso foi uma coisa Que foi um preconceito Assim Que Eu quebrei E aí Outra coisa também Que eu achei Muito legal É De lá É Essa possibilidade Da gente Assim como a Mara falou Poder estar em vários climas E Não só De atmosfera De cultura Mas Climas mesmo De passar frio De passar calor De passar muito calor E depois de passar mais calor ainda Tipo Num espaço muito curto De tempo É Achei isso Mega interessante também Então Vale o convite Eu tenho falado Para as pessoas Que Conversam comigo Que se for para o México Minha sogra até falou Que estava querendo ir Falei para ela Você tem que ir Para o RAC Tem que ir para o RAC É Não adianta Tipo Eu vou ir no México Fui fazendo Vai para onde você quiser Mas depois Dá uma passadinha ali Naquela cidade Porque É super bonitinho E Tem muita história ali também Naquela cidade pequenininha E aí A gente Fica se perguntando Acho que muita gente Teve dúvidas E vieram também Perguntar Durante as postagens Porque eu acabei fazendo Essa cobertura Meio Esquisita Da viagem De uma forma amadora Mas Com muita vontade De compartilhar O que a gente estava vivendo Ou pelo menos um pouquinho O título da live E a chamada Era tipo O México Além dos stories Porque Eu pensei nesse título Porque a gente Viu muito mais Do que a gente Acabou mostrando Obviamente Nos stories Que a gente compartilhava A gente Teve Muitas conversas Intensas Tanto dentro do grupo Quanto fora do grupo Com pessoas que a gente Conheceu e fez amigos lá A gente se conheceu Um pouco mais Então foi muito Acho que A viagem como toda Ela foi muito intensa E muito profunda Então Se você pudesse Mara Explicar muito rápido Até para quem não conhece A jornada de aprendizado E por que a gente Usa esse nome E não falar Que é uma Viagem comum De turismo Até para situar O pessoal Que está aqui E a gente Ir aprofundando um pouco No que é a teoria O em si Que sustentou isso Vamos lá Jornadas de aprendizado Elas têm O principal Objetivo Delas É mudar o jeito Que a gente Enxerga as coisas Né E uma viagem Uma viagem tradicional Você vai conhecer Um lugar E numa viagem Baseada em comunidade Você vai conhecer pessoas E na jornada de aprendizado Você vai conhecer pessoas Para que isso transforme O seu ponto de vista Transforme o jeito Que você vê o mundo E você desafia certezas Que você tem Tanto do ponto de vista Da certeza que você tinha Sei lá De como era o México Mas também da certeza Que você tinha Que família Tem que ser de um jeito Que a economia E o dinheiro Tem que ser gerido Daquele outro jeito Ou que a política Tem que ser de tal forma Né E aí Cada jornada Para cada pessoa Tem um olharzinho Específico Né Então a gente escolheu A cidade de Routitã A cidade de Warraca E o lado das montanhas Para conhecer Três Três povoados Routitecas Né Ou três lugares No México De Herança Zapoteca Né Que são os zapotecos Do 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 Eu quero partir daqui para um outro lugar, ao invés de eu ir direitinho, né? Igual a engenharia manda. Ah, problema, solução, né? Pega aqui uma nova caneta, faz uma nova caneta e enche o saco. Mas é que tem um monte de coisas, né? Como a gente revê, coisas mais profundas e mais sistêmicas, que não vai adiantar nada você fazer o linear. Então, o UU vem como uma metodologia não linear para abordar inovação e mudança. E a jornada faz parte dessa descida aqui, né? Ela faz parte dessa desconstrução de certezas e essa nossa capacidade de enxergar através de outros pontos de vista. E aí, para fazer isso, tem todo um preparo, né? A gente pré-viagem treinou, falou um pouco sobre escuta, falou sobre a metodologia de jornada em si, a gente estudou bastante sobre o lugar que a gente ia, a gente estudou bastante sobre paradigmas que a gente traz, né? Para dar essa exercitada, né? Porque você pode ir para lugares muito novos, mas não enxergar coisas novas. E a jornada de aprendizado é justamente como que eu enxergo coisas novas, como que eu enxergo de uma forma diferente. E aí, a viagem é um a mais, né? É muito bom a gente poder ir e vivenciar essas culturas diferentes da nossa, porque tem um efeito especial, mas a gente consegue fazer várias jornadas dentro da cidade onde a gente mora, que treinando o nosso olhar, estando aberta para aprender o novo, eu também vou transformar o meu jeito de olhar, né? Então, a jornada é sempre dupla, ela sempre para algum lugar, que não precisa ser longe, mas sempre envolve essa abertura de mente, de coração e de vontade, né? Que a gente fala na teoria 1. A pessoa precisa estar bem disposta, né? Para ser confrontada o tempo inteiro com coisas que sempre estiveram dentro de si mesma, assim. Assim que eu voltei, que a gente voltou de viagens, eu comecei a fazer os meus trabalhos, né? Que a Anne também voltou a trabalhar, você voltou a trabalhar, depois de 22 dias. A Anne pode até depois falar um pouquinho como foi para ela, mas até por trabalhar numa empresa grande, né? Acho que bastante gente que está aqui, pelo menos no meu Instagram, ou até mesmo da Anne, são pessoas que estão no mundo corporativo, que têm essa realidade, vivem essa realidade, né? Foi legal você ter falado sobre a possibilidade de fazer jornadas na nossa cidade, dentro do nosso ambiente de trabalho, ou em qualquer outro lugar. Não necessariamente você precisa atravessar um oceano para fazer isso, mas você tem que estar muito disposto a ser confrontado o tempo inteiro, né? E estar com o coração, que nem você falou, aberto, e escutar de uma forma diferente para que isso faça alguma coisa dentro de você e que você consiga também fazer alguma coisa para o outro. — Nesses eventos que eu estava fazendo, várias vezes eu escutei sobre temas muito polêmicos e sempre vinha junto dos temas polêmicos, né? Lógico, eu não posso falar nada, porque eu estou ali só para acompanhar, mas eu ficava com a cabeça me perguntando, né? Viam os temas polêmicos, aí a gente precisa mudar alguma coisa, a gente precisa mudar isso, mas quem está falando é a mesma pessoa que não sai da cadeira, que tem a caneta na mão e que tem um olhar único. Isso não quer dizer que a pessoa está certa, que ela está errada no que ela está falando, que isso é importante também dizer, né? Isso não é um teste para saber se você está acertando mais ou se você está errando mais enquanto você está descendo. É muito do tipo, tá, mas o que você está... Você saiu da sua cadeirinha, você mesmo sendo um diretor, uma pessoa que está ali tomando decisões para outras pessoas e que afeta outras pessoas, mas você saiu da sua cadeira e foi conversar com outras pessoas, mas conversar com a disponibilidade de ouvir, mais falar... Não sei se você percebe isso no seu trabalho, Eni, como que foi essa volta? Você sabe que normalmente é bem engraçado, né? Porque eu tenho alguns companheiros de trabalho que eles me perguntam e agora para onde você viajou, né? Porque você faz viagens diferentes e é isso aí, né? Então, eu acho que sim, e também acho que está permeando as pessoas mais próximas a mim e essa, né? De ficar curioso, porque eu faço essa viagem, né? Essa terceira viagem que eu faço com a Mari e com a equipe, né? Nós conhecemos desde na Estônia no ano passado, mas também eu viajei para a Amazônia a metade deste ano, então... E essas pessoas que estão mais próximas a mim e ficam curiosas de por quê, né? qual é a razão que eu traço para mim e... E aí, só para complementar quando... Isso que você falava de ter essa... dessa apertura de cabeça e de... e de uma escuta ativa, né? De querer escuchar, de escutar outras pessoas é muito importante quando... eu pensei, dia a dia, porque faz muita coisa acontecendo em esses 22 dias, são todos os dias que você está com uma carga de informação impressionante, que ainda não dá para assimilar o tempo todo, né? Até que algumas coisas vão cayendo aí e está mais num mundo comportado para mim, o que eu lembro, eu trouxe destes viagens, é como... Ah, você está chutando muito agora que tem que fazer de habilidades blandas e como tentar melhorar o clima organizacional e que... Como faz... Como ser um bom líder, um líder que escuta, que está aí para as pessoas, colocando sempre as pessoas primeiro e na empresa que eu trabalho tem assim como cor e o que se fala, né? É que primeiro a seguridade, primeiro as pessoas, porque temos um contexto de trabalho que é bem com muito risco. E... E aí, mas é bem técnico. Tudo isso que... Que uma empresa tenta, né? Que permear a 8 mil pessoas que somos aqui no Chile. Então, é muito técnico, mas essa parte blanda, como você transforma e que isso toque ao outro e como cada acção que você faz, permea ao outro em suas emociones. Se eu estou tentando dirigir a um time ou um projeto e a forma de fala que você tem, se não tem esse tacto, não dá. Poder ficar ruim também, né? Ou com muitas fricções. E essas jornadas, eu acho que esse contacto com tantas realidades que nos conhecemos permite isso, ter como essa possibilidade de que os projetos tenham um contexto mais fino, como de... mais bondadoso com as pessoas. Porque cada pessoa é um mundo diferente, então, que você possa influir em isso é difícil. Isso não se aprende assim na faculdade, né? Isso se aprende vivendo e tomando contato com pessoas. Então, isso eu acho bem legal para trazer para mim. Sim. E aí, você falou desse momento, né? Que a gente acaba... É muito intenso tudo o que a gente faz. Muitas coisas, muitas pessoas que a gente conhece. Com uma carga emocional, essa viagem, particularmente, foi uma viagem de uma carga emocional bem puxada, né? Por vários motivos. A gente se deparou com situações que a gente muitas vezes não sabia nem como reagir, né? Sendo e escutando a história de pessoas dentro do time, da equipe, do grupo, quanto histórias das pessoas que a gente foi justamente para entender um pouco mais, né? Pessoas locais e tudo mais. E aí, como lidar com tudo isso, né? Durante a viagem, sabendo que no dia seguinte a gente vai olhar para todas as pessoas de novo. Vocês passaram por algum momento, assim, durante... durante a nossa estadia lá que vocês tiveram que fazer alguma coisa para poder se recuperar, entrar nesse lugar de presença, né? De presenciamento com você mesmo, você sozinho. Porque eu, como vocês sabem, a maioria das pessoas que estão aqui comigo e que me acompanham, eu sou a pessoa que faço diários, né? Então, esse momento de jogar as coisas foi justamente um momento que eu escrevia e que eu conseguia de alguma forma dar uma... uma... digerida em tudo que eu estava ouvindo, em todas as histórias, e entender poxa, por que que essa me tocou mais do que aquela? Meio que você acaba fazendo uma autoanálise de uma forma bem responsável, inclusive, mas como que você fez isso, assim, durante o processo? Vai, Mara. Tá bom. Eu acho que eu fiz isso de forma mais intensa pós-Rutitã, então, que foi o lugar onde a gente conversou com mais pessoas, teve mais entrevistas e tal, então, claramente, o Arraca e o Tempo na Serra, né? Foram momentos de diminuir bastante o passo, né? Fiz um pouquinho de diário, mas não é muito a minha coisa, assim, né? De escrever, eu acho que, para mim, tem mais a ver com desacelerar o passo e eu peguei ali umas duas manhãs e, assim, não fiz nada, sabe? Fui fazendo tudo um pouco mais devagar. E eu acho que em Rutitã, talvez eu tive um processo em especial porque rolou as conversas da piscina, né? À noite, a gente estava num hotel, que era o hotel, tinha um... Tem no centro, assim, né? O prédio envolvia, assim, o lugar no centro que tinha uma piscina e eu acho que rolaram muitas conversas de noite para processar. E o meu processo de noite foi de ficar quietinha, porque de dia tinha todo o rolê da organização, né? De falar com quem a gente marcou, de também estar atenta no grupo, de o que está acontecendo com quem, né? E de condução das conversas e tal, isso me deixava muito ligada. Então, à noite, era um pouco o meu momento de reclusão e de abastecer, digamos assim, a bateria para o dia seguinte. Mas, claramente, depois que passou essa parte mais intensa, eu tive ali, pelo menos, umas duas manhãs de, tipo, deixa eu ficar aqui quietinha e, assim, coisas simples, bem devagar, sabe? Tipo, vou acordar. Isso demora uma hora. Vou tomar café da manhã. Isso demora mais uma hora. Vou, sabe? Acho que foi esse mais o meu processo. E teve um dia que lá na serra que daí foi mais eu peguei o diário, escrevi tudo e aí era um lugar bem propício, né? Porque a gente estava lá na montanha, super lugar delicioso, assim, que eu fiquei sentada numa mesa, assim, um pouco eu comigo mesma, eu com o diário, né? Enfim, acho que foi por aí meu processo. Para mim, eu acho que foi muito engraçado, né? Porque tínhamos uma amiga que fazia workshop durante toda a viagem, e ela fez um workshop com o de ensinar para o resto do pessoal como fazer diário. Também não é, minha, que vai estar escrevendo mais a sua legada. E aí foi importante porque eu já tinha na mente essa pergunta de como as jornadas tocam interior na minha vida. Mas ainda com duas viagens já feitas antes, ainda não eu não sabia como palpar isso. E até que um dia, né? Você tem esses insights, e para mim também foi que escrever. Quando comecei a escrever, não sei se lembra, foi um viagem que nos pegamos na van de Cuchitã para Oaxaca. Foram cinco horas de viagem. E eu acho que três, eu estava escutando música e chorando e escrevendo, chorando e escrevendo, chorando e escrevendo. Mas era porque foi um encontro comigo mesma e foi impressionante. Então, e achei essa resposta que eu estava precisando de como saber quando uma jornada fica em mim faz um impacto importante quando toca um emocional. Seja com lágrimas, seja com sorrisas, seja danzando, escutando música, qualquer coisa, que isso faz que meu coração assim bombeia, é aí, é aí onde está. Então, eu percebi isso e tomei atenção disso. Quando tomei atenção, comecei a fazer e escrever umas coisas. Foi engraçado para mim porque ainda estava caindo caixas de um ano passado na Amazônia, caíram coisas também aí da Amazônia e o que estava acontecendo no México. e eu consegui identificar cada viagem que estava fazendo com minha vida. E uma coisa muito importante também foi um momento sozinha, como você falou. Depois de esse rolê de tantas entrevistas e conversações lá em Juchitã, algumas pessoas, acho que a metade do grupo fomos para a praia, pela última vez que fomos na praia. E foi um momento assim como bem legal, porque estávamos juntos, mas separados, cada quem pensando e como decantando e deixando assim como que a coisa que o cérebro faz é o trabalho, ele é muito inteligente, então ele sabe como tem que processar tudo. E isso foi bem legal para mim porque ainda, depois disso, também sigam acontecendo coisas. Na sexta passada, eu não consegui dormir e desperte assim como já quatro da manhã, e falei, não, não dá, não vou seguir tentando dormir porque está acontecendo algo em minha cabeça e tive que ir para a Bolívia e começar a escrever tudo isso que estava aí rolando e aí estou com um projeto que eu vou ver se posso fazer mais. Está acontecendo coisas comigo de transformação e isso, acho que estou salindo aí da U, né? Estou na parte da do próximo agora. Cara, muito legal você falar isso porque eu ia até começar a comentar sobre essas coisas, que é o que a gente acaba trazendo latente das viagens que a gente faz, do jeito que a gente faz. Esse dia da praia, essa foi uma que você comentou, também foi um dia que eu precisava ir. Eu lembro que um dia antes, até a Nath, que dividia quarto comigo, falou para todo mundo, quando perguntaram para ela se talvez eu iria, ela falou, nossa, a Jess falou que não aguenta mais praia, é óbvio que ela não vai. Só que eu estava tão aqui que eu falei, eu vou para a praia amanhã. Eu lembro que a Mara falou, não, mas amanhã tem entrevista, tem café da manhã, sei lá onde. E eu só falei, eu preciso ir para a praia. Tipo, eu sou uma pessoa da praia, mas eu queria sair dali. O copo está feio, né? O copo está feio. Não, meu copo já tinha explodido. E aí, eu também notei isso, assim, eu sou uma pessoa completamente caótica e inquieta, de modo geral, vocês sabem, vocês ficaram comigo vários dias. Mas, naquele dia, eu percebi também, assim, foi o único dia que eu consegui ficar em silêncio comigo por mais tempo sem me incomodar. Eu estava precisando tanto que eu fiquei, cada um olhou para um lado, o Lu ficou olhando para um lado da paisagem, a N ficou na rede, a Sandra também, que sempre está falando bastante, ela não estava falando, ninguém estava falando nada, era um completo, e foi muito importante para mim aquele dia também, assim, porque a gente estava todo mundo cheio de coisa, né? E aí, mudando para esse lugar que você falou, a gente se prepara antes, antes de viajar, descendo o Lu, a gente se prepara antes de viajar, a gente começa a perceber um outro mundo por outros olhares, a gente aprende isso, descendo o Lu ali, tem esse momento nosso, mas individual, às vezes não estou individual, de escrita, ou de qualquer outro, para quem faz meditação, a maioria das pessoas do grupo fazem meditação, também, me deixou preocupar, então, assim, até a própria prática de meditação de algumas pessoas, é esse momento também de presenciamento, de você estar ali, e depois, o que a gente faz depois, quando volta, com esse incômodo, a Mara fala um negócio que eu amo quando ela fala que quanto mais fundo você desce, mais você pode ser catapultado para o outro lado, né, e eu senti isso, assim, ao invés de chorar como você, ele, eu fiquei com uma raiva absurda, assim, eu senti muita raiva, e justamente, e ainda nesse contexto que a gente está vivendo agora, de Senado querendo aprovar a anulação de casamento LGBT aqui no Brasil, eu fiquei com muita raiva naquele momento, escutando as histórias das pessoas que vivem situações muito parecidas, similares com a que a gente vive aqui, né, não sei como que é no Chile, na Colômbia, mas aqui no Brasil é bizarro, né, em relação à comunidade LGBT, e eu vim incomodada, assim, e aí a gente vai saindo desse presenciamento, que nessa live é uma cristalização disso tudo que a gente está fazendo, né, que a gente viveu lá, então a gente começa a dar nome para algumas coisas, a gente começa a falar sobre algumas coisas, essas ideias começam a surgir, que é o que você está falando, né, subindo o U, para onde que a gente vai ser catapultado agora? Eu fui fazer minhas conversas em paralelo também, já comecei a mexer meus pauzinhos, em breve vamos ter um, se tudo der certo, um projeto que envolva, né, a minha comunidade, a comunidade que eu participo, e foi um chamado que a gente fez, que eu fiz na van, não na mesma van que você chorou, mas na outra, que também teve conversa na van, teve conversa na piscina, teve conversa fora da piscina, então, assim, para mim, esse incômodo, essa raiva, esse desconforto com a situação que eu vivo, e até olhando para mim, né, como membro da comunidade que não faz nada no mais alto do meu privilégio, as coisas vão seguir, vamos ver para onde que vai me catapultar, né, como que vocês, que mais voltou o latente de você, Má, da viagem? Posso dar um comentário antes de responder? Eu fiquei super feliz, Zé, quando você topou participar da live, porque você foi muito corajosa, né, você é engenheira, eu sou formada em química, né, não é engenharia química, mas eu entendo muito esse lugar, né, do racional, do certo, que eu estou brincando com os engenheiros, mas na verdade todo mundo é um pouco assim, né, talvez um pouco mais, né, nós que somos de exatas, e é muito legal porque tangibiliza muito esse negócio de vivenciar o, né, nesse nosso ímpeto a gente fica muito ansiosa e quer muito responder o que vai emergir do negócio sem antes mergulhar, né, depois da viagem a gente já está, mas o que eu vou fazer com isso? Me explica, sabe? E a gente faz isso, a gente super faz isso. E o relato traz de forma muito tangível o deixar essa ansiedade, é, vai passar, toma aqui um chá com biscoito e me larga. De você insistir em vivenciar aquilo, né, estou te usando de exemplo, mas eu acho que de uma certa forma todo mundo passou por isso, né, e a Jess falou, né, do catapultar, porque o legal dessa jornada é você ficar com a jornada até o final, sabe? Porque a gente sente essa ansiedade de querer no meio quebrar e falar o que a gente vai fazer com isso, que é natural essa ansiedade, mas se você segue puxando a cordinha, ao impedir de falar caldinha, maldita, para onde você está me levando, sabe? De que isso acontece, né, eu me lembro muito do seu momento na Vandias, era um pouco esse momento, sabe? Você estava vivenciando a descida falando, caralho, aonde, cadê a subida? E está tudo bem, assim, né, isso também faz parte do processo, mas esse ímpeto de querer subir antes da hora, ele pode ser prejudicial, no sentido de te impedir de vivenciar aquilo até o final, sabe? Ele vai surgir, está tudo bem, pode xingar, pode estar tudo certo, mas de você seguir na jornada, entende? De você sentiu aquela raiva, mas aí você continuou fazendo o diário, né, a Anne sentiu tudo que ela sentiu e continuou chorando e continuou fazendo o diário e continuou processando e não apressou um processo que tem um tempo próprio, né? Eu ando muito com essa coisa na cabeça, assim, de vários projetos e várias jornadas e várias conversas de quanto tem relações com o tempo diferente, né? E essa relação de processar uma mente aberta e um coração aberto e uma vontade aberta, ele não é o tempo do relógio. Eu não vou colocar aí, ah, gente, então 15 minutos aqui, 15 minutos a gente vai abrir o coração, tá bom? Não é assim que funciona, né? Então, pra Anne foi três viagens, pra você foi a van e eu não sei o quê e tá tudo bem e vai ser assim, sabe? Mas o segredo é você não bloquear o processo ao longo do caminho. Então, vem, você vai chorar, vai ficar com raiva, vai ter vontade de matar as três pessoas, tá tudo bem. Você acessou esse emocional, mas você se manteve com ele, sabe? Você não abandonou ele no meio do caminho, você seguiu a linha disso que tá querendo emergir e isso é muito a essência da teoria U, né? O liderar a partir do futuro que emerge. O que que isso significa, né? É você ir indo no que tá emergindo. O que que tá emergindo agora? Ah, tá emergindo ficar puta. Tudo bem, fica puta. Ah, tá emergindo chorar. Beleza, vou chorar. Ah, o que que tá emergindo agora? Tô tentando dormir e não tô conseguindo. Vou aceitar que eu não vou conseguir dormir e vou lá e vou escrever, né? O que que tá emergindo agora? Agora eu não tô conseguindo fazer nada. Tudo bem, mas aí passa um tempinho, aí agora tá mais claro do que que tá cristalizando, de pra onde que você tem que ir e etc. Então, esse respeitar os tempos do processo é muito fundamental e é a essência do liderar a partir do que emerge. Tá emergindo, fica ali com o que tá com o que tá emergindo e não volta pra algo que racionalmente você acha que deveria acontecer. Eu tenho que ter essas frases assim, bem impositivas de você ignorar essa vozinha que existe em você, essa pequena voz, né, que tá falando mas eu deveria, mas isso, ela vai existir, você não dá bola pra ela e fica com aquilo que tá emergindo. Queria muito comentar isso. E aí, falei muito, então vou deixar vocês contarem o que tá emergindo. E se der tempo, eu falo do meu também. Não, isso mesmo, assim, eu acho que junto com essa vozinha que você falou, tem muita culpa, né, e a gente não pode cair nessas armadilhas de se sentir tão culpado a ponto de não conseguir fazer mais nada com isso e é bem desafiador, assim, você tem que estar realmente muito disposto, mas eu quero ouvir o que que você, o que que aconteceu contigo aí. Comigo? Não, é, ué. Ah, tá bom. Bom, eu acho que agora o que mais tá emergindo é de jogar pro mundo tudo que a gente vem coletando. Eu acho que assim como a Anne, o meu processo também tá um pouco acumulado, né, porque a gente começou a visitar essas sociedades desde 2018, então tem aí duas viagens pra China, uma viagem pro Panamá, duas viagens pra Amazônia, uma viagem pra Estônia, agora a viagem do México e a viagem pra Índia. Então, agora, eu acho que o que mais tá latente é de compartilhar isso e usar isso de várias formas, né, várias das entrevistas que a gente faz são gravadas, então agora a minha energia maior tá em sistematizar esse conteúdo e compartilhá-lo em vários formatos, então tem o formato de vídeo, mas também tem um retorno pra uma organização aqui no Brasil que é o Mães pela Diversidade, que a gente fez uma prévia antes viagem e agora estamos pra marcar uma pós, né, mas eu tô colocando bastante energia em colocar no mundo tudo que a gente viu e continuar trabalhando com esse casamento de teoria U e de trabalhar o olhar dos lugares com conhecer essas sociedades. E aí, se você me permite, posso contar uma história? Porque me marcou muito esse casamento. Saiu uma série agora na GNT, Sociedades Matriacais. Recomendo, tá conceitualmente super bem embasada, as diretoras se basearam na mesma autora que a gente acompanha e eu saí pra tomar um café com a diretora, com a Joana do Prado. E foi muito curioso ela contar um pouco do retorno que ela tá tendo dessa série, porque GNT, Globoplay, né, enfim, um puta trabalho audiovisual maravilhoso, então tá alcançando mais gente e ela me compartilhou um pouco do retorno que ela tem, que às vezes as pessoas assistem e falam nossa, não acredito que isso existe, da mulher ser responsável pela economia e ela ser dona da terra e tal reconhecimento pela força que ela tem e o reconhecimento da autoridade e... E tem pessoas que assistem a série e falam ah, aqui também é assim, sabe? Aquela história, na minha casa, minha avó que faz, sabe? Essas coisas assim, bem paulistas, né? Minha avó italiana que não sei o que, enfim, né? Que é muito isso, né? A pessoa, se ela tá disposta, se ela, de alguma forma, sente aquela dor e por isso ela tá disposta a ver uma outra realidade ou, de alguma forma, ela tá mais sensível naquele momento, ela assiste o seriado do sofá da casa dela e faz... E se a pessoa não tá, como colegas de outras viagens, dessas viagens todas que eu comentei, teve colegas que foram até o lugar e voltaram com esse nama lá em São Paulo, também é assim, né? Então, esse casamento, assim, de... As técnicas de escuta, os níveis de escuta, esse... Esse trabalho no terreno, né? A teoria, eu falo do solo social, mas esse... Esse clima, esse terreno, essa predisposição a aprendizado com o contato com essas sociedades que têm traços superantigos, que têm uma organização social completamente diferente e que pode ser inspiração para os nossos grandes desafios. Então, o que mais está emergindo para mim é isso, assim, é da sistematização de tudo que a gente já fez, do compartilhamento e desse compartilhamento casando o preparo do terreno da escuta com o que a gente traz. Tem um pouquinho disso também no meu, assim, fora a minha raiva sendo me colocando para um projeto específico, mas me incomodo, né? Mas também me deu vontade de também compartilhar esses aprendizados ou até essas vivências e, inclusive, eu tenho que até escanear para poder publicar para as pessoas quem tiver, quem tiver e tal, até para poder depois saber um pouco de como eu enxerguei as coisas, né? Não tem muitas filosofias nele, não tem nada demais, é só um monte de desenho e algumas coisas escritas, mas cada pessoa tem uma lente, olha por uma lente diferente, né? E por mais que a gente tivesse 12 pessoas no mesmo lugar, fazendo o mesmo roteiro, com as mesmas informações prévias, cada um olhou com uma lente diferente. E eu quero muito poder mostrar a minha lente, da forma que eu sei fazer, que é fazendo meus rabiscos nos meus cadernos de viagem assim e seguir, entendeu? Sem ter pretensão nenhuma mais que isso também, porque tem isso também, né? Acho que a gente também não pode ficar com aquele sentimento de que a gente agora eu sou obrigada a mudar o mundo, né? Acho que a gente pode mudar o mundo com pequenas coisinhas, mas agora eu tenho essa incumbência e eu não tenho, né? Eu só quero mesmo dividir o que eu fiz, assim. Não sei o que a Annie está pensando. Eu acho que uma coisa bem importante é isso que você falou, paciência. E pra mim é como a palavra perfeita, porque tem que ter paciência com um mesmo, primeiramente, né? Porque é tanta coisa, por exemplo, isso que você falava pra mim significou três viagens para somente autoconhecer algumas coisas e a forma de pensar. E isso é paciência. Somente, somente. Tudo bem, continua. E é assim, bem engraçado porque tem que ter paciência no ciclo, das coisas e isso do momento que eu estou vivendo agora, vou fazer algumas coisas agora, mas provavelmente depois de uns dois, três, não sei lá, quantos meses, é outro momento e tem outro insight que vou tentar fazer algo mais com essa vivência, Então, e isso que eu falei pra vocês, que eu não conseguia dormir na sexta e aí teve que escrever assim, né? Saliou a engenheira a flota porque fiz todo o plan assim, com objetivo, com plazo, com data, com pressuposto, aí também já, assim, é engraçado, mas é minha forma, né? Amor, e aí eu tenho já, tá, tá bom, então, eu quero fazer isso daqui a dois anos e meio e eu tive um almoço no dia domingo com minhas sobrinas e contei pra elas também, assim, ficaram assim, mas, e alguém mais na família sabe, não, ainda não, mas são vocês agora e ficam aí e ficam aí sem contar ainda nada, mas isso, Como é minha projecção de que coisas quero fazer daqui a dois anos, né? Então, estou fazendo assim, o título da minha nova sensação, isso, Uma nova vida, uma nova era, né? Porque eu sou próximo, dois anos mais a cumprir e 40, então, tá, já, eu vou fazer outra coisa, então, isso, mais, essa paciência, nem que sabe se eu vou conseguir esse plan que está aí, mas tem aí já algumas coisas para começar a ir, né? Mas isso de ter paciência com um, e isso que você falou, não quer mudar o mundo, mas não precisa um mundo inteiro, né? Precisa primeiro com um, e com as pessoas que estão próximas, e aí vai fazendo, isso vai assim, exponencial, se você toca a vida de uma pessoa, essa vai tocar outra e outra, e aí vai o bicho andando. Será que tem alguém, alguém tem alguma pergunta, será, para a gente? Não sei, a Ana está botando aqui que espera que o plano seja mais viagens, nossa, eu também. Tem, tem, é, esse só aqui na primeira etapa, né? O projeto mais preciso da próxima viagem, se é que vai acontecer ou não para a Turquia, também no Brasil para a Colônia, etc, etc. Mas, você sabe que eu acho que esse lado engenheiro, ele vai ser muito legal para a subida do U. A subida do U é o momento da engenharia com a dose certa, assim, porque, né, a gestão do projeto, quando ele é mais inovador, exige um pouco mais de flexibilidade e tal, mas na hora da subida do U é a hora certa desse tipo de coisa aparecer. Hora certa, eu não sei se, mas enfim, né, são ferramentas que vão ser bem úteis para você ir concretizando as coisas mesmo, né? Tem uma pergunta aqui do Lula, onde você tem mais vontade de voltar no México? Acho que o Titã e o Arrako. O Arrako. Eu voltaria também para o Titã de novo, até porque a gente conheceu pessoas, fizemos amigos lá. Amigos. e o Arrako voltaria também, com certeza. Sim, sim. Eu também. O Arrako, ainda eu recomendei para muitas pessoas, México, que Cancún, que Ribeira Maia, vai para o Arrako, tudo de tudo, uma cidade maravilhosa. assim que é bem, bem legal. Eu gostei muito. Também isso, eu, sabe, que eu fiquei assim como com vontade de conhecer ainda mais sobre esses povos mágicos que eles falam, né? Aí na serra. Então, conhecer mais sobre isso, porque achei como algo diferente. Eu nunca havia escutado disso. Assim que é bem legal. Sim. É. Então, bom, não é isso. Será que a gente chama o Lu? rapidinho? Vamos ver se ele aceita. Só para a gente ouvir. Lu, ele está de pijama em casa, né? Pode vir de pijama. A Nath está aqui porque ela pediu para participar, mas eu não sei se é verdade, porque já está bem tarde lá na Itália. Ah, o Lu quer ir para Capolau Pan. Eu iria para Capolau Pan de novo, que é a serra. Ah, eu também iria para fazer o que a gente fez em Uditan, né? conversar com mais pessoas, né? Total. Acho que a Nath está aparecendo de novo aqui. Eu aceito. Nada, tchau. Você vai virar da Itália? Declinou. Então, não sei se queria ou só foi a isolação com a minha... Eu botou errado. É. Boa tarde. Então, é isso, gente. É isso, acho que a gente tem que realmente falar sobre as experiências que a gente vive, contagiar mais pessoas, falar para elas quem se interessar também, depois entrar em contato com a Mara, que faz essas viagens, sempre programa. A viagem para o ano que vem, inclusive, está assim, um mistério do planeta, do outro mundo, que ninguém sabe se vai ser Alemanha, se vai ser Turquia, se vai ser Colômbia, está um negócio. Então, quem quiser ir, fala com a Mara, que em breve ela deve falar alguma novidade sobre isso, porque a gente começa a se organizar em dezembro, mais ou menos, né? É, tem que ser para ir. Vai ser em breve, esse mistério vai se revelar em breve, em breve. Ele não sobrevive muito mais tempo. Mas acho que vai ser a Alemanha. Mas aí é isso, falem com a Mara, fiquem atentos, vou ficar com a missão de disponibilizar o diário também, para quem quiser saber as histórias, os perrengues, tem perrengue no diário também. E muito obrigada a todos vocês que se mantiveram firme e forte pré-feriado, 14 pessoas, estou me sentindo muito importante. É isso aí. pela iniciativa, Jazz, gostei muito. Sim, obrigado por o convite. Vocês duas, maravilhosas. Obrigada, Nath, essa hora, Sandri, Sandra não, Cris, está lá, Lu, um beijo, beijo pessoal. Beijo, Helô, fica até o final também. Gente, Helô, é maravilhosa. Se vocês não conhecem ainda, tem que conhecer, é uma daquelas pessoas que precisa conhecer. É assim. Beijo. Beijo. Obrigada, gente. Obrigada. Beijo, beijo. Bye. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL